Bom dia, Kalina, bom dia a todos. Olha, uma ótima notícia para o Brasil, né? Esse acordo com os Estados Unidos que vai reduzir barreiras aduaneiras, burocracia, vai instituir critérios de anticorrupção para funcionários públicos ligados a essas questões de exportação e importação. Tudo isso é muito positivo, é uma maior abertura comercial que o Brasil tanto precisa, um acordo que é feito bypassando o Mercosul, não precisa do Mercosul. É uma notícia muito boa que ganhou pouca repercussão na mídia e a gente entende o motivo. Muita gente gosta de ficar falando que a bajulação do presidente Bolsonaro em relação ao Trump é uma via de mão única. Isso não é verdade, é uma reaproximação saudável do Brasil com os Estados Unidos, que é o líder ainda do mundo livre, enquanto que a China representa nessa Guerra Fria 2.0 justamente um regime opressor e ditatorial. É óbvio que na questão da tecnologia de 5G faz muito mais sentido fugir de empresas que são de alguma forma subservientes à ditadura chinesa e procurar empresas de tecnologia no mundo livre.